Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a The True Sunset Invasion, aqui no canal do Aki, mais que um prazer ver vocês comigo. E galera, eu estou pensando aqui, nós deveríamos declarar a guerra em Sokawa, mas eu estou no nível tecnológico abaixo deles. Vamos dar uma olhada aqui, quanto tempo falta para a gente pegar a nossa próxima tecnologia? 3 anos, é muito tempo, é muito tempo. E essa próxima tecnologia, ela faz uma enorme diferença, o que eu quero dizer é, se meus soldados entrarem em embate com os soldados de Sokawa, é tipo, eu vou perder com certeza. Seria basicamente impossível a gente conseguir ganhar algum tipo de guerra dessa forma, tá? Tem Date aqui que tem um tratado de paz comigo, isso é o Ken. Nós temos aqui também a Takeda, que também tem um tratado de paz comigo, salvo engano, é de fato eles têm, e eles são aliados com Date. Interessante. Mas eu também tenho tratado de paz comigo, então vai demorar. Esse cara, se não me engano, é meu aliado, e por enquanto eu estou precisando de aliado, já que minha expansão agressiva está bem alta. Mas, eu não vou fazer o Royal Marriage com ninguém, porque eu pretendo dar um backstab nesse cara daqui a pouco. O único problema é que eu tenho que ter pelo menos 9 regimentos, certo? Se eu sou capital, se eu sou... Ah não, na verdade, com Shiba. É, na verdade, agora também eu não preciso de 9 regimentos, né? Porque antes, a nação que estava aqui, Tóquim, a capital dela era aqui, então por isso ela ganhava mais um de bônus aqui no Forte. E agora ela só tem um castelo nível 2, então eu preciso de 6 regimentos aqui pra fazer 6. Então, até que tá ok. Deixa eu procurar oportunidades aqui, ver se eu acho alguma coisa. Mas eu acho que a minha melhor oportunidade, por enquanto, de fato, é declarar a guerra em Hosokawa. Na verdade, não é que é a minha melhor oportunidade. Eu acho que Hosokawa é o cara que vai segurar a gente aqui por mais tempo. Eu vou deixar o tempo passar aqui um pouquinho e... Inclusive, eu vou até cortar isso. Não, vamos na íntegra, vai. Vamos na íntegra. Eu poderia cortar, mas vou mostrar na íntegra pra ninguém falar que, sei lá, eu estou fazendo coisas que não deveria estar fazendo, alguma coisa do tipo. Deixa eu diminuir a manutenção do exército aqui, eu acho. Na verdade, não. Eu vou treinar esse exército. Eu acho que vale a pena fazer drill aqui nesse exército. Enquanto isso, acho que isso tá ok por enquanto. Esses caras estão aqui, eles já estão navegando aqui e descobrindo territórios. Pra mim isso é maravilhoso. O quê? Contra a Chicago? O quê? Eu ganhei com a Osbelly contra ele? What? What? Pera. É isso mesmo? Eu tenho o Conquer de Escolha dos Belly contra a Chicago. É isso mesmo? Que coisa? What? Why? Deixa eu dar uma olhada numa coisa. A Chicago. Como que estão as nações em relação a você? Esse cara gosta de você, então eu estou ok. Quem que é esse cara? Sul. Beleza? Ogasawara também 46%. 48%, 47%, 52% Timazu, 59% Shiba, ou X64, 69% I1, 66% Hosokawa, 46% Date, ok? E 8% Amago. Na verdade ainda tem muitas nações que são aliadas assim de a Chicago, que vão obedecer os comandos dele ou coisas do tipo. E não, 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 não. Ogasawara, eu acho que está ok, eu não pretendo te atacar tão sendo, eu não vejo motivos para te atacar, para falar a verdade. Na verdade você pegou essa província aqui, que meio que era, né, deveria ser minha, se você olhar bem, né, isso aqui deveria ser meu, mas essa província é só seis desenvolvimentos, eu acho que está ok, por exemplo, essa província de a Chicago, ela me atrapalha muito mais. Acho que ele fez, acho que ele fez uma anexação aqui, acho que foi isso, né, acho que isso pode pegar esse Real Merge, não tem problema nenhum, eu tenho o nosso Legitima-se aqui, deixa eu olhar quem são meus inimigos, Dent, Hosokawa, e eu preciso de mais um inimigo, talvez Ando, onde é Ando? Ando é, what? Ando é você aqui em cima, né? Talvez eu devesse colocar Ando de inimigo, acho que é uma boa ideia, se nós não vamos perder Power Projection tão sendo, uma das coisas que eu vou fazer aqui também, deixa isso aqui aí acima de cinquenta, uma das, quem é isso? Na intimidade, menos dez, e o Gustavo vai ganhar dez de lealdade, e a Guilda Mercante vai perder dez, acho que isso não é uma boa ideia, o contrário, pode ser, Shiba meio que não vai gostar de mim, whatever, não faz, sei lá, ok? Deixa eu chamar, ô God, o cara tava quase cinquenta, daí eu perdi vinte, né, whatever, chamar esse cara aqui também de volta, e o que eu vou querer fazer aqui é mandar um insulto pra esse cara, acho que vale a pena, pra te ganhar um pouquinho de Power Project, ficar acima de cinquenta, isso aqui vai ser importante, além disso, deixa eu ver quem são meus outros inimigos, Dent e Ando, ok, Dent é só você, certo, ok? Perfeito, você, eu vou fazer um embargo, cadê? Where is the embargo? Providence não? Que? Cadê o embargo? Eu não posso fazer um embargo porque eu tenho um tratado de paz? É isso? Acho que é exatamente isso, na verdade, eu acho que é exatamente isso, quem que é o outro inimigo? Ando, que é, lá em cima, ok? Ando, provavelmente você, eu tenho isso e embargo, certo? Aqui. Ah, a Dimeoso não pode fazer embargo, tá? É uma coisa que eu não sabia, ok. Ah, e outra coisa que eu vou fazer é começar com sua Spy Network pesada em cima desse cara, porque meu próximo target é esse cara, eles tem sete exércitos ali, eu preciso dar um jeito de derrubar esses sete exércitos, eu provavelmente vou precisar de mais ou menos nove regimentos pra conseguir derrubar a Rousseau Cal, tá? Então, é importante ter isso em mente, por enquanto ele não tem aliado, seria um ótimo momento pra conseguir derrubar ele aqui, de verdade, um ótimo momento, contudo, eu preciso muito da tecnologia 5, militar 5, assim como ele tem tecnologia militar 5 também. Talvez valesse a pena, talvez valesse a pena contratar um líder aqui. de manutenção pago, seria 0.2 do catos a menos, então esse cara aqui custaria 0.9 do catos, ia perder ali um do catos por mês, acho que vale a pena. Vamos pegar esse cara do Landman também tem a Spotify, acho que tá ok, acho que tá ok. 10 de Army Tradition ou 50 pontos administrativos? Pontos administrativos, pontos administrativos é bem mais importante do que qualquer outra coisa aqui. Ah, e uma das coisas que eu vou ter que olhar daqui a pouco também vai ser que pegar o cara do, ah, do Colonial Range, tá? Talvez com o cara do Colonial Range eu não consiga explorar essas coisas aqui melhor. Inclusive, deixa eu ver uma coisa aqui. Ainda preciso de mais, é, preciso de muita coisa aqui. Eu preciso dessas duas coisas e preciso aumentar minha tecnologia até nível 7, se eu não me engano. É isso? Tô em Range? Não, eu quero Colonial Range. Cadê? Eu deveria ter olhado isso. É, definitivamente eu deveria ter olhado isso. Esses caras são oito regimentos, isso é ruim. Isso é bem ruim. Oito regimentos, mas é o Uesugi. Com todos esses outros caras, não vão lidar com lugares que eram de Uesugi. Ah, talvez fosse uma boa ficar aqui. Imaginem que eventualmente eles vão atacar aqui. Seria interessante eu ter um exército a mais aqui também. Vamos treinar esse cara. Isso aqui vai ser, tipo, necessário. Tem muito que eu possa fazer aqui. Sem isso aqui eu não sobrevivo. Ok? 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 Deixa eu dar uma olhada aqui, inclusive. Eu já estou no meio da missão. Preciso de um templo, um Great Templo em Suruga, que é esse lugar aqui. Ok? Eu peguei empréstimos, é isso? Eu tenho empréstimos, não tinha reparado. Oh, Deus. O cara realmente está vindo me atacar aqui. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Perfeito. Surgiu mais um regimento. Beleza. Thank you very much. Vem pra cá. Vamos desfazer isso aqui. Hum, quanto que eu estou pagando? 1.91. São dois lugares mensais. Isso é um problema. Talvez. Não. Vamos assim. Vai dar certo. Vai dar certo. Daqui a pouco eu acho que eu consigo aumentar esse limite meu aqui. Meu líder militar obviamente me deixou. Obviamente meu líder militar me deixou. Tá bom. Meu coisa é bom. Que pena que eu perdi um desiste. Mas tudo bem. Tudo bem. E eu preciso atacar você. Eu realmente preciso declarar guerra em você. Ele aparentemente já tirou um cara da guerra. Cadê seu exército, Sokawa? Pera. What? Cadê seu exército? Você tem exército em algum lugar. Cadê ele? Eu estou vendo um regimento aqui. Não, isso é Date. Senão é você. É, sei lá. Deve estar escondido aqui nessa zona que eu não tenho visão. Ah, não. Ele está fazendo seed aqui. Ele está fazendo seed bem aqui em cima. Deixa eu colocar outro... Esse líder aqui. E vamos treinar esse exército. Isso aqui vai ser bem importante pra gente. Deixa eu consolidei pra não torrar todo o manpower. E eu realmente tenho que esperar agora. Seria interessante... Seria interessante tentar... Pera aí. Por que isso aqui não é core? Ah, deixa eu desativar isso aqui. Sem edito. Por que isso aqui não é core? Por que está em 50%? Eu posso diminuir? Eu acho que não, na verdade. Porque eu tenho 6.5 separatismo aqui. Definitivamente eu não posso diminuir. Eu tenho que esperar isso aqui diminuir. Automático. E aqui é a mesma coisa, certo? Aqui eu até tenho unrest aqui. É um problema. 7k de regimentos vão surgir ali. Isso realmente é um problema. E aqui? 7.5. Uau! Unrest nessas regiões é bem grande. Tem esse lugar aqui que por algum motivo eu não vou transformar em core. Vamos transformar então? Tá? Acho que vai ser interessante transformar isso aqui em core. E esse lugar aqui eu vou transformar inclusive em full core. Ele é bem desenvolvido aqui em relação às outras províncias que eu tenho. Esse lugar aqui eu já fiz core, mas esse lugar aqui não. Why? Livestock, Livestock. É. Esse lugar aqui é uma província ruim. Deixa assim. Eu acho que com isso eu atinjo ali os 7 de regimento, certo? Não. Ainda não atingi 7 de limite. Oh God. Tô perdendo muito dinheiro aqui. Talvez... Melhor eu fazer assim. Vou tentar economizar uma grana. Ok. Enquanto isso... Vamos justificando guerras. Deixa eu olhar isso aqui. Isso aqui é essa província, né? Eu vou querer sua capital, cara. Eu vou pegar sua capital. Provavelmente isso aqui vai me custar bem caro. Mas eu vou pegar sua capital. Eu acho que vale a pena. Tech Militar. Perfeito, ok? Deixa eu chamar esse cara de volta. Deixa eu chamar esse cara de volta. E agora eu quero ver se eu declarasse guerra nesse cara. Alguém me ajudaria, né? Isso é importante saber. Não, ninguém me ajudaria. Cara, nenhum dos meus aliados me ajudariam. Eu tenho os aliados mais inúteis do universo, né? Fala sério. Como que esse cara tá? Ele tem 11k de manpower e 7k de homens. Eu não tenho nem 7k de homens ainda. Basicamente. Ele não consegue fazer seed aqui também, né? Isso é interessante. Bem interessante. Precisa de 9 regimentos, né? Tá. Você tá em guerra exatamente contra quem? Só contra mago. Tá, isso é um problema. Se você estivesse em guerra contra mais pessoas... Mas isso fosse menos ruim. Quem são seus inimigos? Ult, que é esse cara aqui. Por que que Ult não me ajuda? Deveria me ajudar, Ult. Você não me deve dar 10 favores. Tá certo. Legal da sua parte, viu? Bacana da sua parte. Deixa eu trocar esses exércitos aqui. Vamos com esses caras aqui. Deixa eu pensar um pouquinho, galera. Um segundo. Ok, galera. Eu dou uma pensada aqui. Na verdade o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou subir um pouquinho minha corrupção. Vou pagar meu empréstimo. E vou fazer um rendimento a mais aqui, tá? O que pode soar loucura, de fato é. De fato é. Nós vamos ter que viver um pouquinho aqui de empréstimos. Mas isso tá ok, tá? Acho que a gente vai conseguir lidar com isso aqui, eu acho. Isso aqui tá caindo naturalmente. Prefiro deixar isso aqui cair naturalmente. Quero que caia... Isso, 0.1 por ano. Ele vai cair naturalmente. Eu preciso que esse exército se recupere um pouquinho, tá? Inclusive, uma das coisas que eu deveria ter feito Era ter, de fato, aumentado a manutenção aqui. Deixa eu chutar esse cara fora. Não quero ficar pagando por ele. Isso aqui diminuiu o nosso gasto pra dois ducatos mensais. E com esse exército aqui, eu acho que isso é o suficiente pra gente derrubar a mágoa, tá? Não vai ser uma guerra fácil. Na verdade é uma guerra bem complicada essa. Mas... Acho que vai dar certo. Meu maior problema é exatamente onde o exército de Hussokawa está nesse momento. Porque eu quero mais prestígio nesse momento. Eu pago os 25 pontos administrativos. Prestígio significa moral. Se eu atacar nesse lugar aqui, eu vou ser o defensor nessa localidade. E isso é bem ruim, pra falar a verdade. Então, o que eu vou fazer aqui... Ah, eu não estou no seu território, não posso ter que ir na guerra. Pss, pss, pss. Não dei mal. Vem pra cá. O que acontece se eu declarar guerra em você aqui? Eu estou... Eu quero saber. Eu quero saber o que acontece se eu declarar... Eu vou declarar guerra nele aqui. É, tem que ser todo mundo junto. Eu quero declarar guerra em você aqui. Se o exército está aqui, o que será que vai acontecer? Eu tenho uma mínima ideia. Será que eu vou ser o defensor ou o atacante? Ele é atacante aqui. Então, será que eu vou ser o defensor? Eu acho que eu vou ser o defensor, galera. Se eu for o defensor nessa ponta aqui... Eu sou... Na verdade é maravilhoso. Vamos declarar guerra. Vamos ver. Eu quero... Sengoku. Vamos ver. Eu sou o defensor. Então, isso aqui me dá uma vantagem enorme. Eu tenho muito mais moral do que ele. Por causa do meu exército. Meu exército tem melhor qualidade e tudo mais. Contudo, ele tem sete regimentos, sendo uma cavalaria, né? Cavalaria no início do jogo é bem OP. Ele rolou um 8 menos um 7. Eu rolei um 7 com mais um 8. Então, isso aqui me ajudou bastante. E provavelmente isso aí define já nossas batalhas aqui. Guerrear contra ele vai ser complicado porque ele tem domínio dos mares, tá, galera? Então, por conta dele ter domínio dos mares, eu provavelmente não vou conseguir atravessar... Ele já começou a treinar mais exércitos aqui embaixo, tá vendo? Eu não vou conseguir atravessar essas regiões aqui, tá? Ele provavelmente tá batendo em retirada pra cá. Então, isso é um enorme problema. Vai ter que ser uma guerra relativamente rápida aqui que eu vou ter que fazer. Olha só. E aqui eu já não consigo ir, tá vendo, galera? Porque ele está dominando os mares aqui. Eu imaginei que isso ia acontecer. Isso, ok. Por enquanto. Eu vou tirar aqui alguns exércitos. E com esse redimento aqui eu vou começar a fazer algumas SIGs menores. Enquanto esse exército fica aqui. E esse exército aqui eu vou fazer algumas SIGs pequenas. A Mago tá me ajudando na guerra. Isso é bom. Ele levantou exército. Isso é bom. Isso é ótimo, na verdade. A principal província que eu quero é essa, tá? Essa aqui é a principal província que eu quero. A capital deles mesmo. Isso aqui vai demorar um pouquinho pra acontecer. Ele provavelmente vai ficar tirando a SIG de a Mago ali. Olha o que que enrolou ali. Isso aqui tá um pouco longe, né? Ele pode querer vir me atacar aqui. Mas isso tá ok. Que é isso? 1 de base tax. Local. Autônimo em Key. Não é um de base tax em Hawaii. Não é exatamente nesse. Legal. Isso aqui é horrível. Tudo bem. A gente perde qualquer coisa. Ah, deixa eu chegar aqui primeiro, por favor. Oh, f... Oh, ufa. Ele saiu dali. Boa, boa, boa. Ok. Eu tenho que manter essa guerra por um tempo. Isso vai ser um enorme problema. Mas isso tá ok. Eu acho que ele vai ficar travado ali, talvez. Eu espero que ele fique travado ali. Deixa eu ficar perto desse exército. Eu não consigo ir mais longe do que esse, porque o exército dele tá aqui. Basicamente isso. Mas provavelmente eu vou conseguir derrubar a capital dele aqui. E derrubar a capital dele. Eu tenho boas chances de ganhar essa guerra. Contudo, eu tenho dois empréstimos e um... Um Power Projection aqui. Eu posso pegar meu colonizador. Isso é bom. Isso é ótimo, na verdade. Mas que pena que eu não consigo... Eu não consigo... Explorar essa região. Eu adoraria mandar meu colonizador pra cá. Ó, o God, eu não posso. Sério que faltou nove de distância? Você tá zoando. Isso aqui é zoeira. Como assim faltou nove de distância? Aí não dá, viu? Vamos fazer essa seed aqui. Depois a gente... Spinal Talk Detection. Ou perder dez de prestígio. A gente pode perder o prestígio agora. Eu tenho um cara livre. Esse cara livre, eu acho... Nós já podemos começar... Você é aliado de Chicago, né? Esse é o problema. Eu não posso nem declarar guerra em você. Não posso nem declarar guerra em você. Eu vou tratar de paz com o Kim, que vai acabar primeiro. O tratamento de paz vai acabar com a Mago. A Mago é exatamente... Date. A Mago é você? Não, cadê? What? Pera, por que raio de motivo também eu tenho um tratado de paz com você? Em 67, em 69 acaba com o Date. Provincia que tem ouro, é um castelo. Precisa de nove regimentos pra derrubar aquilo ali. Quer saber? Eu não vou me preocupar muito com você, não. Eu vou construir um... Um Spinal Talk nesse cara. Spinal Talk em você. Vamos tentar derrubar isso aqui rapidinho. Vamos ver o que que rola aqui, galera. Isso é muito bom o fato de eles não tá conseguindo pegar isso aqui. Isso aqui eu vou pegar o cara com a existência. Pra não ter chance de os nativos subirem. Aquilo ali é... Pra nações pequenas é meio que obrigatório. A capital dele aqui já tá indo embora, né? Quanto tempo de sigil eu tô demorando? 27 dias, graças a Spinal Talk. 5 pontos registrativos ou monte e autônomo change? Vamos perder os 25 pontos registrativos. Para! Chega de evento ruim. Pelo amor de Deus. Existem eventos bons nesses jogos? Como que esse cara tá conseguindo atravessar aí ou não? Ah, é o Gazawara. Tá, ok. Na verdade eu quero ganhar a Crawland. Então... Nesse momento é melhor não... Não brincar com isso. Tô com muito pouco dinheiro também. Dinheiro nesse início aqui. Até eu me libertar de ser um subjeto. Isso vai ser um problema. A gente tá indo devagar. Caramba! Dá pra terminar, por favor? Seja que não deveria ser tão difícil assim. Ok. Thank you very much. Deixa eu... Reunir esse exército aqui. Agora com ele junto eu vou sair daqui. Esse cara provavelmente vai vir pra cá. Olha só. Esse é o Gazawara ainda. Tá. Agora é isso a questão. Eu vou ser atacante aqui ou não? Porque... Em teoria... Eu preciso de um terreno vantajoso pra eu conseguir derrubar esse cara. Se não terem problemas. Eu acho que eu sou o defensor aqui do mesmo jeito. Porque ele... Olha o God lançou. Mas de alguma forma a gente ainda ganhou essa batalha. Muito mais sorte do que juízo, ligado? Ele de novo tá correndo pra cá. Esse cara... Ah, ele finalizou essa guerra. Ok. Isso explica bastante coisa. Isso explica bastante coisa. O problema dele, como eu já disse, né? Ele tem praticamente passe livre. Pra ficar andando pra lá e pra cá. Já que eu não consigo vir aqui. Porque ele domina os mares, né? Então isso é um problema gigantesco. Esse foi todo o meu menopower. E aí? Deixa eu reunir meu exército. Deixa eu... Vou ativar a forte diferença ali, não. Não, acho que ele vai derrubar aquilo ali. Ele tem um barco aqui, né? Já é o suficiente pra bloquear toda essa região. Não tem problema. É, de fato, eu não consigo passar por ali. Acho que eu vou esperar mais um tique. Vai ter 6K? Acho que sim, né? Esperar mais um tique. Mensal. Melhor escorrer gritando, meu querido. Ok. O que eu vou fazer aqui é fazer shift com o sobre-dente. Vou deixar esse cara pra trás. Vocês... Vocês vão... Lá pra frente. 1, 2, 3... Lá pra frente também. E é isso. Saiu correndo, né? Lá pra onde? Pra Kyoto. Kyoto é um bom lugar de se lutar também. Tá. Essa zona aqui também é um bom lugar de se lutar. O problema é que agora... Minha vantagem numérica, ela não exatamente existe, né? Meio que... Mesma quantidade de exército aqui. 1, 2... Ok, perfeito. Vamos fazer isso aqui. E garantir mais uma batalhazinha. 6 de Warscore. Perfeito. Mas foi todo o nosso manpower. Mas nós... Arrebentamos com esse cara, né? Isso é a verdade. Vamos esse cara de volta. E... De você, eu gostaria de grana. Uau! 200 do Catos? Isso é bom. Isso é ótimo, na verdade. Provavelmente um monte de gente não vai gostar. E tem bons goods producers aqui nessa região. Se não me engano. E talvez isso aqui também. E aqui pra emendar tudo. Isso aqui é bacana. Hum... Talvez... Aqui também pra emendar tudo. Eu queria esse lugar aqui, ó. Esse lugar aqui seria maravilhoso. Tá. Talvez eu tenha que esticar um pouquinho mais a guerra. Pra eu conseguir pegar isso aqui. Deixa eu ver o problema de colisão. Vai existir, mas nem tanto. Até porque esse cara vai ter um tratado de paz gigantesco comigo. Eu vou ganhar muito território aqui. Eu vou gastar muito ponto administrativo. Mas nós temos isso. Eu vou prolongar essa guerra aqui mais um pouquinho. Pra gente conseguir derrubar esse cara. Ele ainda tem 9k de manpower. Mas eu acho que tá ok. Meu nome é o Waka. Eu vou compartilhar vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.